Fala galera, beleza? Sou o Víder Panute. Seja bem-vindo rapaziada a mais um vídeo e finalmente vamos abrir as nossas primeiras figurinhas cheia de enrolação da Libertadores 2023 da nossa nova série. Esse aqui é o capítulo, acho que número 6 ou 7 já. A gente tá com tudo, tamo gravando com tudo e vocês também estão curtindo, então já deixa o like pra ajudar a nós, fechou? Bom, no vídeo anterior a gente viu, a gente pesou as nossas figurinhas, se você não viu, vê lá o vídeo anterior e a gente viu se a gente ia pegar figurinhas brilhantes. E 3 pacotinhos, ou foi 2? Deu 3 pacotinhos, foram 4, deram 4 quilos, 4 gramas ali, 4 quilinhos e os outros 3 deram 3, pesaram 3. Então teve uma diferença aí de 3 e 4, pulou uma casinha. Se você não viu, vê lá o vídeo que a gente pesou as figurinhas, fechou? A minha balança está até aqui na nossa mesa, fechou? Bom, vou mostrar pra vocês como não é mentira, olha a hora que eu tô gravando, 11h48, você até é doido, meu irmão, sei lá, o que nós grava 100 horas, 100 horas, 100 tudo. Então vamos abrir as nossas primeiras figurinhas, fechou? Nosso albusão também tá aqui e mano, tomara que a gente pegue alguma coisa da hora e que a gente vai abrir tudo hoje, tudo, tudo. Vão 30 figurinhas, vem 5 aqui e em cada uma dessas aqui vem 5, fechou? Então vamos abrir, vou abaixar a câmera pra vocês verem eu abrindo aqui na mesa, fechou? Pra vocês acompanhar. Tamo junto e vamos lá, vamos abrir aqui, fechou? Partiu. Bom galera, vamos lá, vamos abrir nossas primeiras figurinhas, já baixei aqui um pouco a câmera aqui, se tiver um pouco torto, desculpa aí, mas não tive o que fazer aí, porque minha wing light tá meio estranha aqui, pode ser que fique um pouquinho torto aí, fechou? Mas vai dar pra vocês verem, ó, já tô aqui, esse é o nosso albusão, vou deixar o nosso albusão de lado, albusão, nossa, meu Deus. Bom, vamos abrir então nossa primeira aqui que eu acho que vai vir a brilhante, fechou? Ai mano, deseja sorte, deseja sorte, vamos ver o que vai vir, mano, ó, vou abrir junto com vocês, caraca, ó, abrimo, abrimo, mano, quanto tempo que eu não abro uma figurinha, hein? Caraca, velho, vamos ver se vai vir brilhante nessa primeira aqui, fechou? Vamos ver, beleza, abri, peguei um maluco aqui, ó, Brian Montenegro do Olimpia, peguei aqui o Juan Cordova do Nublense, opa, peguei um do Brasil aqui, hein, Gabriel Mercado do Internacional, Ó, Gabriel Mercado do Inter, Lautaro Dias do Independiente, do Del Valle, tá? Ó, e peguei outro do Brasil, mano, caraca, o Manuel do Fluminense, bom, não veio nenhuma brilhante, acho que alguma coisa estava errada lá, hein, vamos abrir outra aqui, fechou? Vamos abrir, cara, espero que venha alguma brilhante ou alguma do meu time, hein, vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai vir alguma coisa topzera aqui, hein, tem que dar bom, mano. Bom, pegamos o Gêmer do Deportes Tolima, não sei que time que é esse da Colômbia, não lembro agora, outro do Brasil, do Corinthians, Rony, Sérgio Roque, do Nacional, do Uruguai, Charles Ortiz, do Equador, e Alejandro Ramos, que eu não sei de que time que é, do Peru. Mano, não veio brilhante nenhuma ainda, mas, tipo, veio três de caras que jogam aqui no Brasil, vamos abrir mais uma, vamos ver, mano, joga energia positiva aí, hein, vamos ver, vamos ver, vamos lá, que venha brilhante agora, hein, que venha brilhante, vamos ver, o que vai vir, opa, Ah, peguei um do Flamengo, moleque, do meu time, ó, Varela, deu bom, hein, opa, tem brilhante, moleque, tem brilhante, peguei um do Flamengo, outro do Brasil, Alan Patrick do Inter, já peguei dois do Inter, Leandro Rodrigues, não sei de que time que é, fechou, e Carlos Germano, do qual que é, caraca, não sei de que time que é esse, não, enfim, nossa primeira brilhante, moleque, da Libertadores, que é o do Nacional, nossa primeira brilhante, rapaziada, falei que ia vir brilhante, falei, a balança não mente, moleque, a balança, a balança tava certa, ó, caraca, mano, pegamos nossa primeira brilhante, deu bom, hein, vamos abrir mais uma, mano, acho que tava separado, na hora que eu fui tirar a thumb do vídeo, vamos abrir mais uma, ó, mais uma, vamos lá, vambora, que venha brilhante, que venha top, hein, olha aqui, nenhuma, e aqui também nenhuma, vamos ver, vou puxar, hein, ó, vou puxar junto com vocês, ó, vocês vão ver primeiro que eu, Mário Pineda, do Barcelona, do Equador, Lorenzo Helles, do Lublense, Ever Valencia, não lembro de que time que é, Harold Gummins, não sei de que time que é também, tá aí, e Estevam Pabon, também não sei de que time que é da Colômbia, tá, são de times da América do Sul, Bom, temos mais dois, vou abrir esse, fechou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada, vamos lá, o que que vai vir, vamos ver, ai, meu Deus do céu, vai, caraca, Lorenzo, meu gajo, do Libertá, mano, veio mais uma brilhante, Eu falei, a balança, ela é, a balança é zica, meu irmão, a balança não mente, velho, balança não mente, não adianta, ó, Giovanni Pulsano, Nossa, veio duas brilhantes, olha aqui, olha aqui, duas brilhantes e um só, velho, caraca, deu bom, rapaziada, deu bom, mano, deu bom, Essas aqui são as primeiras figurinhas, as primeiras impressões, vamos ver qual que é, nossa, olha o que veio, velho, caraca, deu muito, Olha o que veio, mano, a primeira figurinha do álbum da Libertadores, mano, ó, que top, mano, nossa, já deu bom, velho, já deu bom, Vamos ver a próxima brilhante, ó, vou puxar, do Olimpia, mano, olha, que top, velho, mano, já deu bom, velho, veio três brilhantes, velho, o que que é isso, velho, que é isso, Olha aqui, do Olimpia, e mais um aqui, ó, do Fluminense, André, fechou, caraca, última, 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 que venha, bom, meu Deus, Nossa senhora, o Olimpia, embalar, embalar, bom, vamos abrir, chega de brincadeira, vai, vamos abrir aqui, vamos ver, vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada, vamos ver, Ih, tem mais uma brilhante, velho, a balança é zica, meu irmão, a balança é roubo, mano, é igual você usar, colocar código no jogo, usar hack, tá ligado, não tem como, mano, Mano, e essa daqui é top, velho, olha, é do Argentino Juniors, e essa daqui, não sei, é do Argentino Juniors, ó, porque a camisa é deles, ó, mas olha que top, mano, essa figurinha, caraca, olha, uma camisa branca e uma rosa, do Argentino Juniors, do time da Argentina, ó, topzera, hein, mais uma brilhante, mano, foram quatro brilhantes, Bom, vamos terminar de ver aqui, veio um do Brasil aqui, um do Corinthians, Juliano, veio aqui um do, não lembro o que é, o Jorge, é, Jorge Monron, da Colômbia, peguei mais um do Fluminense, Paulo Henrique Gans, mano, ó, peguei o Gans, caraca, hein, E o Paolo Reina, mano, já não tirou esse cara aqui, que é do Seleção, é, não sei de que time que é, Melgar, enfim, não lembro qual que é esse, deixa eu ver, acho que a gente pegou esse aqui, deixa eu ver, Não, desse time a gente pegou bastante, ah, não, os caras parecem, mas não é, não, acho que a gente tirou lá em primeiro, deixa eu ver se veio repetida, Bom, não, a gente não tinha, tá certo mesmo, achei que eu tinha visto, mas deu muito bom, mano, deu muito bom, pegamos brilhante, velho, Bom, beleza, rapaziada, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, mano, abrimos aí nossas primeiras figurinhas, tá tudo aqui, ó, Todas as nossas figurinhas, deixa eu tirar aqui esses papel, pra vocês verem, tá, ó, tá tudo aqui as nossas figurinhas, mano, Deu muito bom as figurinhas, a gente não pegou nenhuma repetida, nenhuma, 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 cara, eu esperava pegar mais do meu time, né, Porque só veio uma do meu time, do que é o Flamengo, queria pegar mais uma do Flamengo, mas eu vou comprar mais e vou, pra gente tá abrindo, fechou? E, ó, peguei, mano, pegamos quatro brilhantes, velho, ó, quatro brilhantes, ó, falei que a balança não mente, quem assistiu o vídeo anterior viu, mano, ó, Quatro brilhantes, e essa aqui é top, é a primeira figurinha do álbum, agora são os próximos vídeos, que a gente, vamos ver o que a gente vai fazer, a gente vai colar, Mano, eu peguei três do Fluminense, velho, caraca, você sabe porque, o que que é? Eu sei porque é rival, do Flamengo, que, meu Deus, ó, foram uma, duas, é, três do Fluminense, Do Corinthians eu peguei dois, mano, e do Brasil, do Internacional eu também peguei dois, do resto foram tudo de fora, time do Chile, Colômbia, Venezuela, é, enfim, todos esses times daí, fechou? Bom, mas é isso, espero que vocês tenham curtido, tamo junto, deixa o like, aguarda os próximos vídeos, e é nóis, tamo aqui com todas as figurinhas, valeu, é nóis, e foi, deu muito bom, mano, isso é louco, nenhuma repetida, foi!